Oi, oi, eu sou o Igor e essa semana o Bluquê Crouch me preocupou com tanta força que eu fiquei tipo... Pera, jantar não, vim. Vamos respirar? O vídeo dessa semana atrasou por N fatores. Preguiça. Uma, eu sempre quando pensava em gravar não tinha o roteiro. Duas, quando eu pensava em fazer o roteiro eu tinha a lição pra fazer. Porque era uma semana de férias, foi uma semana de férias top, legal, uau, show. Mas as férias a gente não se deu. Mas aí vem o dito cujo. O bloqueio criativo, meu. E vamos ir, vamos ir. O bloqueio criativo me pegou assim tão rápido nessa semana que eu até me perguntei, gente, o que está acontecendo? Não consigo ter ideias, não consigo ter ideias. Eu comentei sobre isso no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá, me siga. Vocês vão estar todas na descrição e é isso. Vamos para o vídeo. Vamos para a explicação da vida. Mas tá. Se você, você, sim, você, que existe nessa terra, com certeza você sabe o que é o bloqueio criativo. Você... Você com certeza já viveu sobre o bloqueio criativo. Clube. Se você não sabe, eu vou dar aqui as explicações e os tópicos que vivem na minha vida, que são três. É o bloqueio criativo, não bloqueio criativo e o BCC. Famigerado, bloqueio criativo, coletivo. Bom, vamos começar pelo dito cujo famigerado bloqueio criativo. Ele, que está sendo homenageado pela gente. Ah, ele é um bagulho assim que me deixa ali no negócio do ódio. Ele sempre anda comigo. Parece que a gente é irmão siamês. Ele sempre está grudado ao meu lado. E aí, a gente anda juntos. Por quê? Ele vive presente em minha vida. Ele sempre, quando eu estou com muitas ideias na cabeça, eu querendo fazer alguma coisa, ele aparece. E fala, não, vai dar. Parece o Trump querendo fazer um muro nos Estados Unidos. Sim, é ele. Ele é o Trump de ideias. Essa semana, como eu disse, ele esteve conosco. Conosco, eu e eu, no caso. Ele esteve junto comigo, ele grudou, falou com a ideia que eu persisti até aqui. Eu tive a brilhante ideia. Pegar um caneta, abrir e começar a escrever palavras aleatórias que vem na minha cabeça e surgem. Que podem um dia virar uma ideia. Ou uma hora virar uma ideia. A primeira coisa que eu coloquei foi bloqueio criativo. E depois eu ideias para vídeos. Coloquei um topizinho, uma canestinha, uma coisa bem, né? Bem bonitinha, bem bem feita. Comecei a colocar palavras. Sei lá. Mundo versus. Um monte de palavras. Só que... Aí eu fui ler. Gupi, guupi. Aí eu fui ler. Eu comecei a ler desde o último para cima. Porque eu não sei. Eu acho que era um sinal. Era realmente um sinal. Comecei a ler. Quando eu cheguei no título, a ideia veio com força, veio com vontade. Ela pisou, me deu um soco e falou, estou aqui presente. Só que agora vamos de fragmentação do bloqueio criativo. O próprio bloqueio criativo me fez ter uma ideia sobre ele. O plot twist foi. Ele fez com que ele fosse a ideia do vídeo. Brasil, que inteligência. Não bloqueio criativo. Bom, pensa comigo. Quando você está lá, tipo, no banho ou quando você está indo dormir. Quando você está em momentos não convenientes a ter uma ideia. Quando você não está querendo ter ideia. Quando você já lutou o dia inteiro para ter uma ideia. Você não tem. Momento história da vida. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Estava eu indo tomar o meu banho. Tranquilo. Estava indo no meu banho. Tomei o meu banho. Uau, uau, uau. Estava no meio do meu banho. Não tinha nada para anotar. Nada. Surgiu uma ideia. Eu fiquei. Por quê? Mas eu me repus. E fiquei matutando sobre a ideia. Quando eu pisei fora do banheiro. Eu esqueci tudo. Agora tu me fala. Igor, cadê a sua memória? Não funciona? Não. Às vezes, quando eu preciso dela, ela some. Ela não está aqui presente. Ela fala. Não quero aparecer. Não vou. Não vou. Só que aí tem o pior. Quando você vai dormir. Sabe aquele meme da menininha que está indo dormir? É o cérebro. Você está quase dormindo? Você está acordado? Não sei se é você que está acordado. Vou colocar aqui se eu achar. Aí ele do nada solta uma informação super aleatória. Então, é isso que acontece comigo. Eu estou indo dormir. Tranquilo. Meu pais. Eu estou com um sono pesado. Aí do nada, o meu cérebro funciona. Ele fala. Ah. Você quer informação? Você quer ideia? Toma aí. Você não queria? Mas aí você me fala. Você consegue dormir não. Na maioria das vezes, eu fico rolando na minha cama. Porque o meu cérebro fica funcionando. Estou soltando informação. E eu fico tipo. Gente, de onde está vindo tanta informação? Parece que eu li todos os livros existentes do mundo. Eu tenho tanta informação desnecessária na minha cama. Do nada. Do nada. Meu cérebro começa a soltar informação. Meu cérebro começa a soltar informação. Vamos para o terceiro. BCC. BCC. Bloqueio, criativo e coletivo. E vamos de exemplo. Ui. Você está na aula de português. E temos a professora. Uau. Uma professora. Yes. E hoje ela vai dar uma atividade em dupla. Ela fala que vai dar atividade em dupla. Você olha para o seu amigo. Seu amigo olha para você. E você junta umas carteiras. Uau. Felicidade. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Muitas aspas. A professora vai solta o tema. Ou a atividade. Ela dá a atividade. Aí está lá escrito. Faça uma história. E acaba aí. É. Só isso. É. Realmente só isso. Como você vai ficar com o seu amigo? Vocês vão ter uma ideia. Certeira? Possivelmente sim. Se vocês tiverem uma série boa. Uma memória boa. Dois neurônios a mais. Uau. Uau. Vocês são esplendidos. Mas eu não consigo. Sempre quando eu estou com uma atividade. Está eu e a minha amiga lá. Uau. Uau. Sentamos juntos. Tivemos a capacidade de pular de uma ponta da sala para a outra. Essa capacidade a gente teve. Mas de ter a ideia. A gente não tem. O incrível é que. Não tem como explicar isso. Parece que a gente está conectado. A gente é dois robôs conectados. Nós somos dois robôs. Estamos conectados. Para quê? Para esquecer as coisas nas lojas exatas. Aí eu fico. Gente. Por quê? Mas aí. Com esses tempos de vida. Vamos de tel e curso. Eu aprendi muita coisa com o bloqueio criativo. Ele me ensinou a superar ele e chutar ele para longe. Então. Eu pego um caderninho. Começo a anotar palavras que vêm na minha cabeça. E podem dar uma ideia. Isso é eficaz. Algumas das vezes. Sim. É eficaz. Em outras. Não. Mas eu sempre tenho aquelas palavras. Eu olho. Tenta que você entrar a sua cabeça em alguma coisa. Ou não. E como eu disse na minha cabeça de vídeo. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Compartilha. Se inscreve no canal. E esse foi o vídeo. Sim. Esse foi o vídeo. Só foi um pequeno desabafo. Uma pequena... E instrução para você que está com essa... Nessa quarentena. Esse belíssimo bloqueio criativo. Esse inferno. Que a gente não pode... Não pode chamar de bloqueio. Que a gente não pode chamar de um inferno. Porque... Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Compartilha. Se inscreve. Assine o sininho. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos. Como eu já disse. Se você precisar de alguma ajuda. Tamo aqui. Se os seus amigos precisarem de alguma ajuda. Tamo aqui. Um beijo. Até a próxima. Nossa, minha bonfizazinha. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Vou terminar meu cafezinho. Tchau.